O Pântano Ondolou O Pântano Ondou A Pedra Caiu Eu gosto de ti E tu gostas de mim O mais seja o que for Deixá-lo ser Nós vamos a parar Vocês podem falar Não é crime nenhum Viver Quando a pedra caiu O Pântano Ondolou Não sei de onde surgiu A pedra caiu Nem quem a tirou O Pântano Ondolou Não sei quem foi que viu Alguém nos apontou Alguém nos apontou Alguém nos atirou Alguém nos apontou O Pântano Ondolou Alguém nos apontou Alguém nos apontou O Pântano Ondolou O Pântano Ondolou O Pântano Ondolou O Pântano Ondolou O pântano ondulou, não sei de onde surgiu a pedra caiu, nem quem a tirou, o pântano ondulou, não sei quem foi que viu, alguém nos apontou, alguém nos atirou, a pedra caiu. Quando a pedra caiu, o pântano ondulou, não sei de onde surgiu a pedra que caiu, nem quem a tirou.